Gente, o período de chuvas causou enchentes em várias regiões do Brasil. E com isso, alimentos, móveis são expostos à água que pode estar contaminado com incontáveis micro-organismos e é sempre importante estar atento ao uso do consumo desses itens. A Tiara Castilho conversou com o doutor Bactéria para saber mais sobre os cuidados que devemos ter para preservar a saúde após esses desastres. E para falarmos sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Bactéria. Doutor, comece explicando para a gente, por favor, sobre os principais riscos de doenças com relação às enchentes. Bom dia para o senhor. Bom dia, nosso prazer é muito grande conversar com vocês. Primeiro, a gente precisaria ver em termos de hospitais, né? Você tem uma ideia, nos hospitais, uma informação assim que vai cair da cadeira. Você sabe que se você olha no hospital, ele está lotado, né? Está lotado. 65% dos leitos estão com pessoas acometidas por doenças relacionadas com água. E não é só tomar água, é contato com água, com tudo. Então, a água é um agente veiculador, veiculador de muitas doenças. E quando a gente está falando de enchente, a gente está falando de um contato com um tipo de água, com um tipo de coisa que você não tem controle nenhum. Então, você pode ter, vamos falar assim, dois tipos de doenças, vamos falar. Doenças relacionadas com contaminação química, que é tudo aqueles produtos químicos, metais pesados que pode ter na água, né? E o que é um pouco mais relacionado com a área que a gente trabalha aqui, que é a contaminação microbiológica. Então, tem muita coisa relacionada com a microbiológica. Por exemplo, hepatite A e hepatite E, você pega, são dois tipos de hepatite. Você tem vários tipos de hepatite, né? Hepatite B, C, aqueles por alicatinho de unha, aquele negócio todo, né? Mas essas duas aqui, A e E, são duas que a gente pode falar em termos, são quase como epidêmicas, que ele pega devido a um determinado problema que está acontecendo. Por exemplo, enchentes. Enchentes, tá? Essa enchente, ela pode levar esse vírus, esse vírus, a pessoa não precisa ingerir, tomar em si, mas só o contato que ela põe a mão e depois leva a mão ao rosto, leva a mão à boca, respinga água com essa quantidade de vírus na região bucal dela. Ela pode pegar isso daqui, então, no caso de hepatite. No caso de você pegar, colocar a mão em ferros, em ferros enferrujados, estudo, né? Pontas. Você pode dar o tétano, né? E se você vai ver, o brasileiro, não sei se brasileiro, acho que no mundo todo, o pessoal é meio descuidado com carteira de vacinação. Você vai deixando passar, ou deixa pra depois, vai deixando pra depois, aí vai ver, a pessoa até perde a carteira de vacinação, nem sabe o que está. Então, dificilmente as pessoas vão saber ou vão ter a vacina contra a tétano já colocada. Então, é um risco que acontece, né? Outra coisa que é principal relacionada com doença com enchentes, sem dúvida nenhuma, é devido a roedores. A urina do roedores, que pode estar contaminada com uma bactériazinha chamada leptospira, que é a leptospirose. E olha que interessante. Antigamente, se pensava que pra você pegar uma leptospirose, você precisaria ter o que a gente chama de uma porta de entrada. Por exemplo, uma ferida no pé, mão encravada, alguma coisinha que permitisse que essa bactéria entrasse. Atualmente, já se aceita e já é considerado que essa bactéria tem uma penetração ativa. Então, ela consegue penetrar na pele íntegra. Doutor Bactéria, qual a dica que o senhor tem pra aquelas casas onde tiveram águas invadidas aí, das enchentes? Como que deve ser a limpeza desse local? Bom, vamos começar então por partes. Alimentos, alimentos. Perdeu tudo, não tem muito o que fazer, tá? Vamos falar, vegetais, hortaliças, alimentos, negócios, eu tô em contato que não é só contaminação bacteriológica, eu falei contaminação química também, né? Vamos falar de enlatados. Você tem dois tipos de enlatados. Aquele que você abre, tipo lata de bebida, que tem uma serielinha, lata de sardinha, que você pega um tipo de margolinha e puxa, faz aquele barulhinho, né? E você tem aquela que você abre com abridor de lata. Essa que for, tipo argolinha, tipo bebida que você abre puxando aquela argolinha, essa se perdeu, tá? Não tem o que fazer. A contaminação pode ficar nessas rachadurazinhas que tem pra você fazer abertura. Na lata em si, na lata que abre pelo abridor, o que você faz? Você tira o rótulo, que o rótulo tá contaminado, sem dúvida, né? De papel, você tira o rótulo, tira todinho ele, faz uma solução de duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água, duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água. Ah, não tenho dinheiro pra comprar água sanitária. Vai no posto de saúde, que o posto de saúde te dá de graça. Te dá de graça esse produto. Você coloca duas colheres de sopa por litro, coloca dentro esses enlatados, desça por dez minutos, retira, deixa escorrer água, tá certo. Panelas, panelas. Mesma coisa, mesma solução. Duas colheres de sopa de água sanitária por litro de água, deixa dez minutos, depois de lavar com água, sabão, água, detergente, deixa lavar bem, depois mergulha nessa solução, também você pode utilizar tudo. Estofamentos, estofados, colchão, não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer, tá? Mas também não vai me jogar na rua. Tem gente que joga na rua, que a natureza faz o seguinte, a natureza, ela devolve tudo que você joga nela. Se você jogar um colchão na rua, no primeiro enchente, a natureza se devolve seu colchão na porta da sua casa. Então, não joga. Vai ter lugar, você entra em contato com a prefeitura, eles vão, te retiram esse material todo, faz isso. Móveis, depende do tipo de imóvel. Se for aquele imóvel de madeira, maciça, alisa, não sei o que, você pode até passar um vinagre puro, vinagre puro, vinagre de álcool puro com pano, você consegue salvar. Se for aqueles aglomerados, esse não tem o que salvar, gente, que ele vai estufar. Estufar, tua gaveta nem abre, já estragou, infelizmente, você estragou, você perdeu. Equipamentos eletrônicos, puxa da tomada, logo começou a enchente, puxa da tomada para não queimar. Depois, os alimentos que tiveram contato, você perdeu tudo, aí você desinfeta cada um deles, desinfeta um bom desinfetante, você pode fazer vinagre de álcool puro. Vinagre de álcool puro, ele tem 3, 4% de ácido acético, a partir de 3% de ácido acético já é considerado desinfetante. Então, você utilizando o vinagre puro de álcool, por exemplo, você pode pegar um pano, passar dentro da geladeira, dentro do micro-ondas, dentro de qualquer equipamento que você higieniza, você desinfeta, deixa ele secar bem, vê as condições do motor, é claro, alguma coisa, ou se chama até assistência técnica disso, e vê se está funcionando, se ele tiver algum problema, se chama assistência técnica. Então, dá para fazer muita coisa em termos de trabalho, e muito cuidado com o contato, usa luva, gente, tá? Na farmácia, vende luva baratinho, essas luvas que você coloca, ou então mesmo luva de borracha, aquele para lavar prato, isso tudo. Tenta evitar o contato direto, como eu falei. A leptospirose, ela pega, é uma doença que pode até matar. Então, qualquer coisa que você tiver, tipo, febre, uma gripe, parece sintomas de gripe, respirar, isso tudo isso daqui, e coincidiu com uma semana, duas semanas, depois que você teve contato com enchente, médico. Vai no médico, não toma antitérmico, não toma analgésico, não toma nada disso, que isso pode me amascarar uma situação. Então, vai no médico e explica para ele, doutor, eu tive contato com enchente, com água de enchente, não sei o que, tal, agora eu estou com sintoma, sintoma, sintoma. O médico vai te olhar e falar, olha, é possível que você vai te fazer exame com a leptospirose, com uma série de coisas, e vai te dar um tratamento adequado, vai salvar a tua vida. Que legal essas informações muito importantes, Tiara. Achei fantástico, olha essa coisa aí da lata de abrir com aquela argolinha, perda total, não usa não, joga fora.